E a terça semana, WaterAid e Timor-Leste, que é muito com o setor ligado Cira no NGO Nacional e Internacional, realiza o workshop nacional com a força do setor BSI, inclusive na alteração climática, e que realiza esse lounge hug. Cante o diretor WaterAid, Justino da Silva, até tem o workshop, e a discussão com a lei política, bem no saneamento, no nosso respeito Cira-Silkã. O workshop significa produzir uma trama, a discussão com a trama, produz com a trama. Então, a ligação forte é uma boa força do setor. Agora, a força do setor é um aspecto que se cobre durante a discussão do Loro Antônio. Cira, a rua, a questão da lei política Cira, liga para o saneamento e higiene. Cira, a questão do ensaplenamento na estratégia do Estado União, do governo União, liga para o saneamento e higiene. E depois, a questão do financiamento, liga para o saneamento e higiene. Cira, a lei política e o planeamento e o ensaplenamento no investimento. Agora, vamos fazer o ensaplenamento com o serviço de coordenação, integração do serviço e área, o saneamento e higiene. Cira, a discussão, quando vai fazer o assunto do arranjamento institucional, liga para a capacidade, o setor, e o respondimento, precisa ser ligado para o saneamento e higiene. Cira, a gente vai fazer o aspecto de monitorização. Então, o ensaplenamento, o bem informa, o planeamento, o bem informa, a toma de decisão. Cira, a gente vai fazer o assunto, liga para o fornecimento e a base, a contabilidade, a participação cidadã. E a gente vai fazer o ensaplenamento, e a gente vai fazer o ensaplenamento, e a gente vai fazer o ensaplenamento. Metas no a dia, a povo nem morre, inclui setor, oi, e a Timor-Leste. Goberno a Australia, nutrar, parceiro, irabatempu na rug, o Goberno Timor-Leste. Serviço Homo Toca, de alcança, e tenha metas, no ambicão, onde a dia, me estar, va povo, no nacion, Timor-Leste, e a setor, oi, oi, inclui, o Sector Besi. E a Sorin Seluk, vice-primeiro-ministro, no Ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitário, Mariano Asanami Sabino afirma que é potência para Emmanuel Moris e para Aijores na balada. O problema B, então, é fácil para morrer. O problema B é a potência para a Itaema, a Aijores, a balada e a energia. O problema B é a conservação, a barragem, a cuidado com a evaporação. Então, nós vamos ligar para mudar o clima. E também é o clima. O Seminário Nacional Né Cihalou Durante Loro Antolo, Né Bé Cê, participa Rússia NGO Nacional, agência internacional, governo na parte relevante, Siraceluk. A CIDADE NO BRASIL